Misericórdia, senhora. Gente. Brasil novo aqui, ó. Uma laranjeira. Fugindo tudo. Pai do céu. Senhor! Senhor! Socorro! Essa é bem longa, meu filho. Ele tá tão cedo. Ele tá tão cedo, hein? Olha aqui. Meu Deus do céu. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Fugindo. Tchau. Obrigado.